Quem pode impedir Quem foi aqui Quem foi aí Que manda! Que manda Tempando! Quem manda é se levar Por secar andar Por ser miando Por ser miando é se levar Quem foi o Jeobá Presença, presença, presença de Jeová Presença de Jeová, presença de Jeová Pelo mundo em Deus, em cima do altar Pelo mundo em Deus, aqui neste lugar Pelo mundo em Deus, aqui neste lugar Vem fogo, 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 vem fog Chá, 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 chá. Chá, 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 chá.